A Autoridade do Município Likiçá agradece-se ao WaterAid, no parceiro Bele Melhora B, Saneamento no Higiene e o Município Likiçá. Representante Presidente da Autoridade do Município Likiçá, Antoninho da Silva, agradece-se ao WaterAid, no parceiro Sira, Tamba Bele Melhora B, Saneamento no Higiene e o Município Likiçá. Tamba é Saneamento no Higiene e o importante é a mesma comunidade, Sira. A Autoridade do Município Likiçá, a presidência do Mundo, que conseguem produzir um plano de estratégia e implementação na rua Láutia, depois de dar a revisão e hoje de aprovar a precisão para depois aprovar a revisão e implementar o WaterAid. Diretor, país do WaterAid, Timor-Leste, Justino da Silva, até tem. E o WaterAid, se já está no Programa Balun com a Facilidade de Saúde, também precisa serviço muito com a melhoria de aclutando o serviço futuro. E o WaterAid, se já está no Programa Balun com a Facilidade de Saúde, aproveitando a comunidade para baixar-fale, depois de colaborar com a implementação, o WaterAid, se já está no Programa Balun com a Facilidade de Saúde, também se já está no Programa Balun com a Facilidade de Saúde, com a Facilidade de Saúde. no Factwise, que talua, inscreva no botão de notificação ou de for comentário no Fai Tutã, para merecê-lo